Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio dia e trinta até as treze horas. Iniciamos o programa com essa linda música da banda holandesa de rock progressivo Focus, esse é um CD que é um The Best da carreira do Focus, escutamos a quinta faixa dessa coletânea que se chama Janis, o nome dessa linda música, flauta, teclado lindo, guitarra e bateria, a banda são quatro componentes e esse é um The Best da carreira do Focus. Essa música Janis, vocês acham em vários discos de coletâneas do Focus, o Focus acho que o volume 3 ou 2 de 1970, que é a época dessa música, também tem. Está aqui na parte técnica o nosso amigo Ricardo, hoje fazendo o programa comigo. O Ricardo é esperto gente, ele teve muitos anos nos Estados Unidos e voltou para o Brasil tem uns meses, voltou a trabalhar na rádio, ele já tinha trabalhado aqui. E ele é esperto, ele pega os discos que eu trago para cá, ele copia inteiro, né? Pelo menos não faz aquilo que o Evaldo fazia que era roubar o CD, o Ricardo. Ainda bem que o Evaldo foi expelido para madrugada, né? Está lá no cantinho agora de meia-noite às seis, aí não faz mais o programa com a gente. Ele deve estar até escutando o programa. Ô Evaldo, um abração para você. Gente, na semana passada eu comentei sobre a presença de um olho espiritual que eu tinha visto projetado por um mentor extrafísico. Comentei rapidamente em cima e recebi diversos e-mails de pessoas que já passaram pela experiência de ter visto um olho projetado em suas vivências espirituais. Então resolvi expandir um pouco a esse tema para ajudar a essas pessoas a entenderem melhor o que que rolou no processo delas e para ajudar outros que estão vendo essas imagens e não tem a compreensão correta do que significa. Muitas vezes o plano espiritual se utiliza de projeção de símbolos que representam atmosferas, egrégoras, energias. Existem símbolos correlacionados com esses no plano extrafísico. Quando então eles projetam isso na tela mental da pessoa e a pessoa, por exemplo, observa essa imagem se plasmar em frente a ela, tem um significado esotérico que eu aqui vou abrir para vocês hoje em função da experiência que eu tenho de muitos anos em cima dessas mesmas vivências de ver símbolos e lidar com o mundo espiritual de uma forma aberta e normal. Então eu vou citar não apenas o olho, mas outras formas que são projetadas com representação simbólica positiva. Vamos lá. A figura do olho, tradicionalmente, em estudos esotéricos antigos, ela representa abertura espiritual, representa chancel espiritual, proteção espiritual. Então nós temos, para citar como correlação histórica e esotérica, o olho de Horus no Antigo Egito. Podemos correlacionar com o olho de Shiva na Índia Antiga, o olho de Shiva, o terceiro olho, chamado Shiva Netra, que é olho espiritual de Shiva. E nós podemos achar menção ao olho em diversas outras tradições. Há um trechinho na Bíblia, se eu lembrar, no próximo programa eu trago, em que Jesus fala do olho. E eu vou mostrar para vocês aonde está, eu vou falar o capítulo, o versículo, vou trazer uma Bíblia para cá, vou ler o pedacinho que trata desse ponto, para evidenciar o que eu estou explicando. Mas semana que vem eu faço isso, porque eu não tenho uma Bíblia aqui hoje para poder mostrar. Pois bem, eu não estou falando da pessoa projetar a imagem de um olho. Ah, vamos visualizar um olho. Não, não é isso não. Eu estou colocando, quando a figura do olho aparece, independentemente do que a pessoa deseja, ela aparece na frente da pessoa. Em quais condições? Durante a meditação, aparece essa imagem na tela mental da pessoa. Durante sonhos, em saídas do corpo, pode ser plasmada em frente à pessoa projetada extrafisicamente. Pode acontecer durante um transe mediúnico ou anímico, por exemplo. Pode acontecer da pessoa estar voltando de um sonho e, de repente, naquele limiar entre o sono e a vigília, aquele estado alterado de consciência, seja na ida do sono, que é o chamado estado hipnagógico, entre a vigília e o sono, ou seja no chamado estado hipnopômpico, que é o estado em que a pessoa está naquele limite, voltando do sono, entre o sono e a vigília, ou seja, estados alterados, limítrofes, tanto na descida para o sono quanto na volta, onde, por segundos, a pessoa não está acordada nem dormindo, está naquele limiar, surgem imagens na tela mental, chamadas, então, quando cai no sono, imagens hipnagógicas, e quando a pessoa volta do sono, imagens hipnopômpicas. Estou usando o nome que a própria medicina usa nesses estados alterados de consciência, que seria o cochilo da ida e o cochilo da volta, tendo a pessoa, nesse limiar, visões na sua tela mental, imagens mentais, que, quando são imagens de sonho, são chamadas de imagens oníricas. Quando ocorrem na ida do sono, imagens hipnagógicas. Quando, na volta do sono, imagens hipnopômpicas. Ok, gente? E aí, aparece na volta do sono, quando a pessoa vai acordando, de repente, a figura do olho. Sabe? Ou, às vezes, grupos espirituais estão reunidos dentro das suas diversas linhas, e aí alguém fala, eu vi um olho. E isso é a projeção do mundo espiritual, chancelando o trabalho, colocando claramente que aquilo é proteção. Então, para vocês que já tiveram a visão do olho, eu não estou falando olho de Horus ou olho de Chive, eu só correlacionei para significar que povos antigos, nos templos de outrora, falavam do olho, representavam o olho como a chancela de algo elevado. Então, a figura do olho pode aparecer de várias maneiras. E outra coisa, eu também me lembro que a Bodhisattva Tara, no Tibete, Bodhisattva da cura, da alegria, tem um olho aberto em cada mão, um olho aberto na testa, e olhos abertos também nos pés. Então, é a mesma referência, gente, independentemente da linha cultural ou espiritual, figura do olho é a chancela de algo elevado. Então, você está ali, voltando do sono, ou meditando, ou de repente aparece aquela imagem do olho na sua frente, fica contente. 100% das vezes é um auspício do mundo espiritual, uma coisa positiva, auspiciosa, sabe? Um hindu diria para a palavra auspiciosa em sânscrito, mangalã, quer dizer, isso aí dá sorte, é auspicioso. Fica contente, tem a presença de seres espirituais elevados, projetando essa imagem do olho. Agora, se surgirem dois olhos, aí é uma entidade extrafísica. Se ela é boa ou ruim, depende quem é o dono desses olhos. De repente, o pessoal fala assim, eu estava meditando, aparecendo dois olhos vermelhos injetados de ódio. Está claro, uma entidade assediadora, diferente da figura de um olho, que normalmente é na posição horizontal, mas pode aparecer também na vertical, principalmente se a fonte disso for o budismo, porque a Bodhisattva Tara tem esse olho aberto na vertical. O Shiva também, então tanto faz. Fica contente. Aí alguém perguntará, poderia uma entidade trevosa plasmar então a figura do olho na tela mental da pessoa, para enganá-la, ela pensar que tem alguém positivo ali? Não. A figura do olho tem uma egrégora, ela tem uma representação elevada, de abertura, de proteção. Então, se uma entidade obsessora plasmar a figura do olho, ele evoca toda essa energia positiva que ele não quer, e ele acaba sendo o primeiro a melhorar. Então, nenhuma entidade obsessora trabalha projetando a imagem do olho, que é um símbolo da luz, porque se ele projetar isso, ele atrai a luz na direção dele, e não é essa a intenção de uma entidade assediadora. Bom, outra figura que aparece com frequência e que eu vi muitas vezes ao longo da vida é a estrela de cinco pontas, que é chamada no ocultismo clássico do ocidente de pentagrama, mas no oriente, onde tem uma representação muito mais antiga e poderosa, é a chamada estrela prânica. Quando você fala prânica, deriva da palavra prana do sânscrito, força vital, energia. Quando você fala prânico ou prânica, se refere a algo com bastante energia. Não foi à toa que o Shoa Kok Sui, mestre filipino, que eu conheci, almocei várias vezes, quando veio ao Brasil fazer cursos, trocamos muitas ideias. O Shoa era um cara excelente, desencarnou tem alguns anos, fundamentou todo o trabalho da cura prânica, que beneficia tanta gente hoje em dia, com muitas pessoas que ele treinou. e o Shoa Kok Sui viajou muitos anos pela Índia, pela China, e fundamentou o trabalho de cura prânica. Daí a expressão prânica, vem de prana, força vital, energia. Se você fala cura prânica, cura com energia. No caso aqui, estou falando de estrela prânica, que o Shoa Kok Sui também conhecia, e nos últimos anos de vida encarnada aqui do Shoa, ele estava muito interessado em saídas do corpo, falou isso para mim, trocamos ideias, eu passei um pouquinho do que eu sei de saída do corpo, ele me passou muita coisa sobre cura prânica, que ele estava pesquisando, a gente sentava para almoçar e ficava batendo papo, tinha um tradutor ali para nós dois, era muito legal. Bom, estrela prânica. Considere-se na Índia que seja um símbolo, trazido ao mundo pelo Krishna, mas normalmente a estrela prânica, é mais falada dentro da área da Kriya Yoga, principalmente ligada aos mestres Babaji, Lahiri Mahasai, Yukteswar e Paramahansa Yogananda. Inclusive o livro do Yogananda, Autobiografia de um Yogi, é um clássico internacional, que quem puder dar uma olhadinha nesse livro, é um divisor de águas na vida espiritual da pessoa. Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, edição da Self Realization, vocês encontrem em qualquer livraria grande. Bom, estrela prânica. Quando a pessoa pensa numa estrela, no sentido ocidental, está se falando de uma ponta para cima, duas pontas laterais e mais duas para baixo. Representa a cabeça, a ponta que está para cima, as duas pontas laterais, os dois braços, e as duas pontas de baixo, as duas pernas. Significa um iniciado, onde a cabeça, que é a ponta que está para cima, controla os instintos que estão embaixo. Também representa as cinco pontas da estrela, os cinco elementos, terra, água, fogo, ar e o ácaxe, o éter, a energia plasmadora. Se você puxa um círculo em volta da estrela, é a aura da pessoa. A estrela é o iniciado, o ser humano iniciado na luz. O campo energético em volta, circular, é a aura da pessoa, representada como um círculo. Então, isso é o pentagrama clássico. E eu não estou falando aqui a moda antiga, de você traçar um pentagrama com giz no chão para proteger você de algo. A figura estelar tem que ser a sua aura. Não adianta você fazer um pentagrama, um círculo de proteção embaixo, se a sua mente continua pensando maldade e o seu coração está todo atormentado de emoções pesadas. Porque aí não adianta desenhar nada no chão se você está desenhando na realidade pensamentos e energias muito ruins. Então, a proteção é o que você é, é seu caráter. que se reflete na sua aura. É óbvio que existem certos símbolos que, colocados em determinadas condições, podem ser associados a magias para determinadas finalidades. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que é aprendiz de místico, ou aprendiz de Harry Potter, que fica fazendo pentagrama no chão achando que está protegido. Pentagrama em volta da cama. O que protege você é o que você pensa, o que você sente e o que você é. Não adianta arriscar um símbolo aqui e não perdoar ninguém no dia a dia. Você continua desprotegido, como sempre, pela sua própria ignorância, porque não é um símbolo no chão que vai melhorar o seu caráter. Agora, eu sei que existem pontos que são colocados em determinados contextos que têm uma vibração correlacionada com outras coisas. Isso é fato. Eu estou colocando a ignorância de achar, alguém achar, que só o fato de desenhar um troço no chão sem alma e sem verdade vai proteger ela. Não funciona assim. Infelizmente, que seria muito fácil. Passo o dia aprontando, fazendo besteira, depois traço um símbolo e estou protegido. Isso não tem lógica, inclusive. É só usar o raciocínio e o discernimento. Então, no contexto oriental, no yoga, principalmente, falava-se da estrela prânica, um símbolo de proteção, que seria a pessoa visualizar uma esfera de energia com uma lua cheia, amarela brilhante, no meio da esfera amarela, uma esfera azul, e dentro da esfera azul, uma estrela prânica brilhante. É um símbolo passado pelo Krishna para o Ajuna e depois muito comentado nas áreas de Kriyoga, normalmente, através de iniciações. Mas aqui eu estou falando genericamente de forma aberta. E eu não sou iniciado em nada. O que eu sei, eu peguei fora do corpo, peguei com os mentores e não precisei me iniciar em coisa nenhuma cá embaixo, porque eu já tinha pego aquilo lá em cima. Então, por que eu vou ficar de forma redundante pegando, ser iniciado por outro ser humano encarnado igual eu, se eu já peguei aquilo lá fora? E outra, muita gente procura iniciação hoje, sendo que já foi iniciado em outras épocas e fica repetindo iniciação, quando na verdade agora é ação, realizar tudo que você foi iniciado em outra vida, agora é realização prática no dia a dia, e não é dentro do templo como outrora, é no dia a dia, no metrô lotado, lidando com familiares problemáticos, chefe mal-humorado, crise econômica, lidando com as pessoas no dia a dia, é o teste, a prova aqui na carne de novo, nós não somos testados dentro do tempo, como a gente imaginava, ali a gente é preparado, seja fora do corpo, durante o sono, ou em outra vida, mas o teste é aqui, porque uma pessoa pode ser mestre de tal grau dentro de uma organização, e no dia a dia é que é a prova dela, não é dentro do templo onde ela se reúne, dentro do centro, seja lá o que for, é no dia a dia a atitude dela em relação aos outros, e ao mundo, eu conheci muita gente, que era iniciado em grau X ou Y, e que no dia a dia, era terrível com as pessoas, provando na prática, que ela não era iniciado coisa nenhuma, a iniciação dela era pro forma, e não adianta você botar, uma roupa violeta e se dizer iniciado, se a sua aura não tiver violeta, porque você pode estar com um manto violeta, sua aura toda escura, cheia de trevas, não adianta você botar uma roupa branca, e falar sou um curador, se a tua aura estiver cheia de porcaria escura, o que é, quando se fala de roupagem, é a aura, o corpo espiritual, o corpo de luz, e a estrela prânica representa isso, quando alguém pensa na figura da estrela, ela naturalmente lembra do céu, está correto Ricardo, você fala assim, Ricardo, estrela, você vai lembrar de terra ou de céu? Você lembra de céu, então a estrela representa um valor celeste, representa a luz, tudo que vem de cima, porque pensou em estrela, você pensa no céu, e não na terra, então por isso, diversos mentores espirituais, projeta a figura da estrela prânica em frente, justamente para chancelar os ideais espirituais, tem a mesma equivalência da figura do olho, não é você criar a imagem, é ela aparecer, mas é claro que em algumas práticas, existem visualizações, orientadas para visualização, da estrela prânica, e outra coisa, vou repetir, se uma entidade obsessora, assediadora, plasmar uma estrela, para tentar enganar alguém, o obsessor primeiro a melhorar, porque nenhum obsessor quer pensar no céu, e estrela representa valor mais alto, pelo contrário, essas entidades pensam em terra, apego, coisa para chumbar o ser humano, cá embaixo, e mantê-lo na ignorância, logo, estrela representa valor elevado, coisa alta, coisa sutil, se aparecer para você a estrela ou o olho, ó, por favor, fica contente, tem uma manifestação celeste, muito positiva perto de você, também posso citar, a figura de triângulos brilhantes, que também representa a ascensão espiritual, losangos, também, né, que representam, é, união, né, significa que desde o ponto mais alto, até o ponto mais denso, o todo está, em todas as coisas, então, é uma tentativa, eu sei rudimentar, de tentar explicar essas coisas, complexas, aqui, num programa de rádio, né, é óbvio que se eu tivesse aqui, por exemplo, um data show, projetando imagens, eu poderia explicar muito melhor, aqui, eu estou tentando dar, uma visão geral, para ajudar as pessoas, que vem, vem, observando essas imagens projetadas, e não sabe o que significa, às vezes, fica até com medo, e é uma coisa super positiva, eu estou passando isso aqui, em aberto, gente, né, não é um tema comum, de alguém chegar e, vapte, passar isso aqui, eu vim explicando essas coisas, em palestras e cursos, há muitos anos, mas é muito legal chegar, e passar isso aqui na rádio, e eu não estou falando de misticismo, ou dessa, ou daquela área, eu estou falando de coisas, que as pessoas veem, né, outro dia, um espírito, ligado ao hermetismo clássico, do Egito, e da, e, da Grécia Antiga, ele me passou uma prática, evocativa, da deusa Maat, no antigo Egito, a deusa da Justiça, e ele me passou, né, e, me falou assim, coloca um copo d'água perto, e acende um incenso da sua preferência, fica sentado e faz essa prática, eu não posso descrever essa prática aqui, eu terei que fazer com vocês, e não tem como fazer isso aqui, num programa curtinho, tá, eu não tenho tempo para dilatar isso, e aí até ensinar como fazer isso, aí, num curso, numa palestra, é diferente, a pessoa está próxima de mim, eu posso evidenciar mais claramente isso, então, ele falou, põe um copo de água, acende o incenso, e faz essa prática assim, assim assado, e depois toma essa água, ela vai estar energizada, aí, eu questionei ele, eu falei assim, mas, peraí, você está me passando uma prática, a moda egípcia antiga, poxa, nós estamos em 2016, eu posso prescindir do incenso, da água, eu posso fazer diretamente, esse exercício, ele falou assim, faz do jeito que eu estou te passando, que isso tem uma atmosfera, gerações e gerações de iniciados espirituais, fizeram assim ao longo dos anos, e há uma faixa de energia ligada a isso, uma egrégora, faz do jeitinho tradicional, eu falei, mas isso não apega a um método antigo, falou, de jeito nenhum, gerações e gerações de iniciados fizeram isso, ligados a mentores no plano espiritual, que operam nesta faixa, do bem e da luz, faz desse jeito, e aí ele me olhou, como quem olha assim, para uma criança, que está teimando com alguma coisa, pois embora o meu questionamento fosse correto, ele falou assim, se você quiser, faz do teu jeito, o jeito de 2016, mas olha a vida como tal, vazia existencial, e o apego das pessoas, as tecnologias, com espiritualidade tão baixa, atual, e veja se o nosso método mais antigo, não realiza muito mais, do que o método das coisas vazias de 2016, presas a tecnologia, mas com vazia existencial, eu tive que calar minha boca, gente, ficar quietinho, porque ele estava correto, porque de repente você fala, isso aí é místico, mas aquilo funciona milhares de anos, ah, vamos fazer isso aqui moderno, mas aquilo não está te realizando, no mundo moderno, como você acha, dentro da arrogância, de um ser humano moderno, comparado aos antigos, então, eu fiz essa prática do meu jeito, não deu quase nada, fiz do jeito dele, deu o jeito certinho, e eu vou manter do jeito dele, e alguém falar, isso aí é místico, não quero nem saber, funciona, e de repente o outro, estamos falando que aquilo é místico, não faz nem metade daquilo, então tem que observar, a causa e efeito daquilo, que efeito que dá aquilo, e daí a gente vê se aquilo está legal ou não, independentemente da época, gente, o Ricardo está me avisando ali, que o nosso tempo já está no finzinho, se adiantou o relógio, né Ricardo, ele aprendeu com o Evaldo, ele adianta para acabar mais rápido, porque ele quer tomar um café, ali, o Ricardo, tá bom, gente, o nosso telefone de contato, 2063-5381, e o site na internet, ippb.org, e entrem lá no canal do YouTube do IPPB, no próprio site tem o ícone para você clicar, lá ficam os programas de rádio também, fica lá as gravações de outros programas que eu faço, para o Somos Todos Um, para o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivo, com um monte de informação legal, e para quem não tem acesso a essa tecnologia, no site do IPPB, tem a rádio IPPB, onde ficam as gravações em áudio, de todos os programas, e é o nosso amigo Emílio Cid, que monta esses programas para a gente, lá na rádio IPPB. Ricardo, brigadão aí, irmão, por estar aqui ajudando, e obrigado, é a diretoria da rádio, de me dar liberdade de explicar essas coisas no ar, do jeito que eu sou, e da maneira que eu acho correto. Muito obrigado, até mais.